Eu vivo só pra ti, sempre que eu me espirar Cada vez que eu vou ajudar, faz o que eu quero Com o meu coração, que rola a minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu me espirar Cada vez que eu vou ajudar, faz o que eu quero Com o meu coração, que rola a minha alma